Eu trabalho cerca de 14 horas por dia, de domingo a domingo, para que o meu sonho dê certo. Então, não basta você falar, ah, eu quero ser isso, eu vou ser isso. Não. Primeiro você escolhe. Beleza. Depois você paga o preço. Então, é bom que fique muito claro isso na cabeça de vocês. Não adianta só sonhar. Ah, eu costumo falar aqui, sonho sem sacrifício é ilusão. Tem muita gente que fala, ah, eu quero ser delegado da Polícia Federal. Você está estudando? Não. Você vai estudar? Então, você é um iludido. Simplesmente, daqui a 20 anos, você vai estar sofrendo porque você não atingiu o seu objetivo. Essa é a realidade. Agora, se você escolhe algo, pague o preço necessário. Cara, aí sim, aí sim, você vai conseguir alcançar as coisas na sua vida. E as pessoas, pessoal, que passam em concursos, como a PRF, PF, SPSEX, Medicina, essas pessoas são iguais a você, cara. Não tem nada. Eu não tenho mais neurônios que vocês. O cara que passou no IME, ele não tem dois cérebros. Agora, tudo é questão de sacrifício. Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a sofrer, a pagar por aquilo que você quer? E a maioria das pessoas não está disposta a plantar. A maioria das pessoas está disposta a colher. Colher todo mundo quer. Colher todo mundo quer. Mas se você não planta, você vai ficar no seu terreno, olhando o terreno do vizinho com a plantação linda, tacando pedra na plantação do vizinho, dizendo, ah, foi sorte. Ah, é porque ele nasceu em Besse Esplêndido. Então, lembrem sempre disso. Plante e depois colha. Eu acho que esse é o segredo, entre aspas, da vida. Eu acho que esse é o segredo, né?